Fala aí galera, The Others na área. Tamo aqui pra contar como a gente chegou até o The Others, né? A gente vai contar um pouquinho da nossa história antes do The Others. Eu já sou produtor de música faz uns 12 anos, já tive vários projetos, já toquei com o meu próprio nome, que era Matheus Balesteros, aí depois eu tive um projeto com o meu irmão, que se chama High Techno. High Techno. High Techno. Essa eu nem sabia. Nem sabia. Durou pouco, era um projeto de técnico e tal, foi quando eu comecei a produzir, que eu fiz um curso aqui em BH, mas não sabia praticamente nada. E aí depois, mais pra frente, uns 5 anos, quando eu já tinha mais amadurecido a produção, que eu criei o Panier, que foi o meu projeto antes do The Others, que teve mais sucesso. Eu tô na carreira musical já tem mais de 10 anos, se não me engano eu comecei em 2010, 2011. Tinha acabado de voltar de Londres, tinha banda quando era criança, mas meio que perdi o gosto por causa de adolescência. E quando eu voltei de Londres, o Marrê, com um amigo nosso, me chamou pra tocar no Major, que é uma balada muito famosa aqui de BH. E você, sem saber tocar nada. Eu não sabia tocar nada. Ele falou, Guido, você tem um bebê fiscal, você tá à toa aí. Eu não sei dessa história. Você tá sem trabalhar, chega e vem tocar. Comecei a tocar um solto novo. O que virava? O que virava? Nada. Colocava dois CDs em cada CDJ, tipo, um CDJ sem S. Eu lembro que eu zoava o Guido, ele falava, gente, ó, martelou ali, ó. É horrível. E aí eu comecei a tocar pra ganhar uma grana no Major e comecei a tomar gosto, comecei a querer aprender, fui, tipo, me dedicando, fui pedindo dica pra galera que já tocava e tudo mais. E aí começou a rolar convite pra eu tocar em algumas festas e tal e aí aquilo ali começou a virar realmente sério, meio que profissional. Aí comecei a aprender muito na internet, só com videoaula, comprei uns vinil, tenho na DMK até hoje, a minha primeira edição, nunca reformada. Pô, inclusive, eu tocava de bolacha nos vinis e tal, eu tocava hip hop, é irado. Eu, inclusive, eu vou lembrar de alguma coisa, velho. Eu lembro que você começou a fazer um programa, velho, pra transmitir na Major. Verdade. E eu fui o primeiro convidado. Verdade. Mas isso já foi bem depois, assim. Foi depois, é. Aí, nessa época aí, eu já tava com uns dois anos de carreira e tal. Só que foi muito rápido pra mim, porque, tipo, logo que eu comecei a tocar, comecei a surgir convite de vários eventos e aí a gente acabou criando uma festa que era bem legal aqui em BH, que era a Pink My House, e aí com a Pink My House eu comecei a ter convite pra tocar hip hop, tipo, em várias cidades, tipo, Rio, São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, eu lembro que eu fui pra Porto Alegre, Curitiba, enfim, eu fui em várias das capitais, Nordeste eu não ia tanto. E aí, foi quando, em 2014, eu conheci o Marquinhos do Daily Loud, e ele tava voltando numa turnê, acho que, se não me engano, ele tinha passado um mês nos Estados Unidos tocando. Eu lembro dessa turnê deles. Caralho, velho, o cara viaja um mundo tocando, velho, que que cê fez, velho? Eu falei, não, então, velho, toca nem as músicas. Eu falei, o eletro não tem nada. É, era o eletro, o EDM, assim, veio o eletro. Eu acho que o EDM nem tava tanto em alta ainda. É, era o princípio do EDM, mas eram os eletrão rasgados, na época do Felhook e tal. Eu lembro de moleque assistir Felhook tocando. Não, Felhook foi, tipo assim, a sua referência. A minha referência, porque eu gostava de rave, full on, tipo, e aí era fechadaço, só full on pra mim. Aí apareceu o Felhook que eu comecei a gostar de low, assim, tipo, do som mais leve, não leve, né? Com o BPM mais baixo. Comparado ao full on. Aí, o Felhook e o Duny Laud. Eu não sei se o Duny Laud, mas o Felhook me fez começar a produzir. Eu falei, nossa, eu quero começar a produzir. Só depois que eu fui voltar de Londres, meio que caiu de paraquedas pra mim, assim, na minha vida, que eu fui dedicar e tal. E aí fui relembrar tudo que eu estudei de moleque de música e aí comecei a fazer aula de produção. Aí eu lembro que, na época, o Marquinho me dava aula no Duny Laud, o Gordin, do Notif, me dava aula. O Kanshi já deu umas aulas e eu dava aula no CDJ, porque ele ia lá pra casa treinar. E aí acabou que, tipo assim, nessa época, 2014, eu já tava, tipo assim, ganhando muito grana como DJ. Só que eu tocava, tipo assim... Era DJ 7. Era DJ 7, sacou? Eu tocava em BH, tocava no interior de mim mesmo, muito. Alguns lugares fora de BH, mas era só isso, sacou? Não tinha essa cena. Mas a galera do EDM tava muito em alta. E aí, tanto que quando eu comecei a produzir, eu comecei a tentar produzir trap ainda no começo. Porque eu ainda tinha muito da referência de hip hop, que foi na escola. E aí depois eu fui migrando pro EDM, só que no que eu migrei pro EDM, o EDM já tava, tipo, no Down, assim. Eu vou contar um pouco do meu, tipo, do meu início, assim, Company X. Eu criei um projeto Company X pra fazer EDM mesmo. Como é que o projeto começou a alavancar mesmo? Eu fiz um collab com a F-Town, que eu nem lembro o nome mais, né? Tipo, da música. É, eu não lembro. Não lembro. Enfim, não lembro. Não, eu lembro de altas músicas, que é grave. Teve um remix de Gold Skies, que eu lembro. Continuando, a gente recebeu suporte de altos caras, inclusive do hardware. Ah, eu lembro disso. Tipo, foi a época que você teve a oportunidade de lançar na revista. Não. Mas aí o que aconteceu? Eu lancei uma música, Sparkeram, tipo assim, no Soundcloud, free download pra galera. E aí eu postei, passou uns dois dias, eu recebi em meio do hardware. Falando, caralho, tira essa música aí que eu quero lançar na minha gravadora. Eu falei, sério isso? Você tá recebendo em meio do hardware. E o hardware era, tipo assim, meu Deus supremo. Ele era, tipo, maior que EDM na época. E aí, tipo assim, foi o hype do hardware. Ele quis lançar a música, quando a música saiu, a galera... E aí, tipo assim, a galera viu e falou, quem que esse moleque tá lançando a gravadora do hardware? Ninguém tinha lançado. Eu fui o primeiro. Tipo assim, no mesmo dia lançou o Dampard. Que foi a... Kick Heart. Não. Não, a Kick Heart saiu em outro gravador. Aí lancei e a galera, tipo assim, do Brasil começou a me notar. E aí que foi? Eu entrei na Plus, que era a maior agência da época. Comecei a rodar o Brasil. Fui em Precife várias vezes. São Paulo, Brasília, Rio. Rodei o Brasil inteiro. Fui no Acre. Fui... Não, no Acre não. Fui pra Boa Vista. Fui pra Boa Vista, Porto Velho. Fui pro Brasil inteiro. Inteiro. Não, é. E aí... Aí que que rolou? E você fazia aula com tampa, né? Eu fiz bastante aula com tampa, tipo um ano assim. Foi a noite que eu comecei a evoluir mesmo na produção. Que me deu uma base boa, assim. Porque a curva de evolução foi... É. Que acaba que quando você tá ali fritando no computador, sozinho, você fica limitado, sabe? Você tem as suas referências ali do conteúdo que você assiste na internet. Mas sempre bom se sentar pra produzir com alguém. Isso evoluiu demais. Na época, minha época, não tinha esse tanto de... Não tinha... De informação no YouTube que tem. A galera... Primeiro que a galera gostava de amarrar a informação. Tipo assim, ninguém... Não é igual hoje que a galera manda preset, manda tudo, manda tutorial. Que tem esse tanto de tutorial no YouTube... Não tinha. Você tinha que aprender as coisas na marra. Era no teste. O que que aconteceu? O Paniac, EDM, EDM rolando... EDM igual a baixada sinistra. Os DJs de EDM começaram a não vender tanto. Eu fui pro Deep House. Que era o que tava bombando na época. O Vintage e o Alok. Eu perdi esse time total também. Porque eu tava no Trap. E aí eu fiz um projeto com o Saurim. Que hoje é do Desordem. Aí a gente produzia Trap e EDM. E no que a gente tava no projeto. O projeto tava girando. O EDM tava assim. Aí a gente começou a ter dificuldade de girar. Tanto que foi um projeto que nem durou muito tempo. Mas era um projeto bem legal, assim. Tá. O Paniac acabou. Até ainda fiz mais uns shows. Assim pela grana mesmo. E aí eu falei. Não. Tipo assim. Parou de ter tanto show. É. Mas ele fala Deep. Mas as influências de Bass House. Rasgado. É pesado também. Era. Não. Era porque. Tipo. Você já chamava aquilo de Deep na época. É. Tipo assim. Tudo que envolvia aquilo ali. Tipo. Brasília Base. Era Deep. Então. Aí. Tipo assim. Fui. Desistir. Falei. Não. Morreu o Paniac aqui. Comecei a fazer as festinhas e tal. Eu falei. Vou criar um projeto. Só que ainda não sabia o que que era. O que que ia ser. E tava. É. Enquanto isso. Eu tinha acabado com esse projeto. Que era o Dammit com o Saulinho. Fui tocar sozinho. Guido. Tava produzindo uns Deep também. Muito maior. Perdidaço. Perdidaço. Assim. Não tava saindo o som. Qualidade. Até consegui lançar uma música que o Vintage. Já lembro que tocou. Que era um bootleg do. Do Kevin Harris. Do Kevin Harris. Da Slide. Que ela foi bem. Lancei umas outras. Mas tipo. Nada demais. Também. Essa eu acho que foi a única música assim. Como Guido. Que teve um. Mini destaquezinho. E aí foi quando eu encontrei com o Ostra. Na balada bêbada. E um detalhe. A gente é amigo. De adolescência assim. É. Tipo. Desde os. Quinze. Dezesseis anos. A gente tem mais ou menos os mesmos amigos. A gente não era tão próximo igual a gente é hoje. Óbvio. A gente sempre dava. Tava nos rolês em comum. Tinha melhores amigos em comum. Tava sempre junto. É. Sempre. Até porque. Já cuidei do Guido. Na balada bêbada. Antes. Esse detalhe não era pra contar. Aí. É. Até porque BH é um ovo né. Então. Todo mundo se conhece aqui. Ainda mais acima dos DJs. Aí teve uma época que eu fiz com o Guido. Fiz. Esse. 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 Lance que ele contou. Eu criei um podcast. Onde eu chamava os DJs. Pra. Pra. Tocar junto com o Guido. Que era em cima do negócio. Que era na Majora. Que era em cima do negócio de passar roupa. Não tinha. A gente não tinha mesmo de DJ na época. Então a gente gravava em cima do. Daqueles treinos de passar roupa. É. Uma tábua. Do tábua. E era só áudio. Na época não tinha. Não tinha vídeo. Não tinha vídeo. Então a gente gravava o set. Aí ele gravou. Primeiro a edição. E logo depois eu entrava. Fazendo. O complemento. Era como se fosse o set. Que a galera faz hoje em dia. E aí. Encontrei com ele. Voltando né. Pra como surgiu o The Odyssey. Encontrei com ele na balada. E falou. Guido. Como é que tá seu projeto. E eu já tava. Desestimuladaço. E eu sempre fui meio empreendedor. Então na época eu tinha. Agência de. Comunicação. Tinha. É. Uma galera que vendia show. Pra mim. Fazia evento. Tinha. Dinqueria. É. Que era o raro. BH. Salvador. Rio. Tudo aquilo que eu fiz. Era pra tipo. Meio que funcionar o meu projeto. Mas o meu projeto. Que era a base mesmo. Que eu realmente precisava fazer. Que era música. Não tava redondo. E aí ele falou. Ó véi. Como é que tá seu projeto. Tô pensando que era um projeto novo. Às vezes a gente pode fazer uma parada junto. Eu falei. Uai véi. Eu animo demais. Vamos. Trocar uma ideia. É. Vamos sentar no estúdio junto. Cada um abre o que tem parado. Ver se sai alguma coisa. Se sair. A gente pensa nisso. Eu lembro que a gente. Tipo. Não tinha nome. Não tinha nada. A gente tava trocando ideia. Aí no mês de 2018. A gente lançou o The Office. Aí tipo assim. A gente falou. O Grito falou. O Fecho é mudado pra gente. E a gente não tinha nada lançado. A gente foi sujou uma oportunidade. De tocar num show grande. Pra muita gente. Eu não lembro o que ia ter no dia também. Tipo. Por umas 5 mil pessoas. A gente já ia começar assim. É. Aí eu falei. Nós vamos ter que começar nesse evento. Não tem porque eu tocar sozinho esse. Exatamente. Aí a gente. A gente tava com uma música gatinhada. Que era Barb Streis. E a gente falou. Vamos lançar ela agora. Pra gente marcar o início. É. Aí lançamos o bootleg. Com o próprio Very Loud. Tinha uma música. Do Panek. Que a gente relançou. A gente refiz ela. Pegou o vocal né. E aí começou a andar. E a gente tem. Muito tempo já no mercado. Acaba que a gente já conhece vários dos players. E aí a gente. Conseguiu se inserir. Então o The Office. Ele aconteceu. Tipo assim. Meio rápido assim. Com o ano de The Office. A gente já tava tocando bem. É. Já tinha suporte de algumas músicas. Tipo. Tiestos já tava tocando nossas músicas. Fora os amigos também né. É igual. Tipo assim. Kanger Over You. Foi uma virada de chave. Que a gente lançou com o Kanshi. Que tava num momento muito. Tá num momento muito massa. Ele gigante. E tipo. Eu tenho música como Guido. Lançada com ele. Sei lá. 2016. Se vocês procurarem aí. Cês acham. Mas assim. Música nada demais. E tal. Na época. E até ele mesmo. Tava começando. Foi assim que a gente chegou até aqui. É. E agora. Vamos fazendo um monte de música. E a gente espera que vocês escutem. Que vocês gostem. E que vocês acompanhem esse canal. Que nós estamos começando. Todo mundo fala. Canal no YouTube. Se inscreve. Se inscreve aqui do lado. Eu também não. Essa parte. Mas. Faz isso aqui tudo. O que dá pra vocês fazerem. Comenta. E já vamos fazer uma promessa aqui nesse vídeo. Agora que a gente tá criando um canal no YouTube. Nós vamos soltar várias das nossas músicas aqui. Vamos soltar Masterclass. Vamos soltar dica de produção. Dica de marketing. E dá dica pra gente também. De clique. Se vocês querem. O que vocês quiserem. Faça aqui. O que vocês quiserem. A gente vai gerar de conteúdo. Principalmente dica. O que for acrescentar pra galera que tá começando. Que a gente acha muito massa. Vamos dar feedback pra galera também aqui no canal. Que mais. Então é isso aí galera. Tamo junto. É isso aí. Um pouquinho sobre a gente. Tamo junto.